Foi lançado esta semana mais uma edição do Gramado em Concert, um evento que nos enche de orgulho na área musical. E para falar um pouco do Gramado em Concert, também de outros projetos que tem pela frente, e da votação da Consulta Popular, que daqui a pouco vocês vão entender o porquê da Consulta Popular estar na pauta da entrevista, eu convidei o diretor da Orquestra Sinfônica de Gramado, Alan John Lino. Seja bem-vindo, maestro. Olá, Miron, toda a comunidade de Gramado, espectadores, os nossos queridos ouvintes, é sempre uma alegria, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco dos projetos que nós estamos sempre desenvolvendo em Gramado, o próprio Gramado em Concert, a Orquestra Jovem, a Orquestra Sinfônica, projetos futuros agora para 2025. Então, isso realmente é gratificante poder compartilhar esses momentos tão bacanas e importantes com a nossa comunidade. Vamos começar pela Consulta Popular. Ah, que bacana. Que vai ocorrer na próxima semana. Pois então, Miron, a Consulta Popular, ela ocorre do dia 2, a votação, na verdade, porque a consulta já ocorreu, né? São apresentados alguns projetos da região, do estado do Rio Grande do Sul, cada região, pelo Corede, né? Que é o Conselho Regional de Desenvolvimento, né? Que é o Corede. E tem um montante, né? Em espécie, né? Que o governo do estado distribui para essas regiões. Resumidamente, Gramado é a única, a Orquestra Jovem é o único projeto da comunidade que está na pauta do Corede. São os três projetos e a Orquestra Jovem de Gramado concorre, né? A um desses projetos. E inicia no dia 2 agora de dezembro e encerra no dia 6. É rapidinho. É muito rápido. Não temos o link ainda, porque não foi liberado o link para acesso. É com cédula de votação, é online, né? Pode votar pelo celular, pode votar pelo computador, enfim, pode acessar de onde estiver o Gramadense, que tem título de leitor, por favor, né? Se manifesta, porque é para a Orquestra Jovem. É um programa que tem atividades gratuitas para crianças e jovens a partir dos 6 anos. Hoje nós estamos atendendo mais de 100 crianças e jovens, né? de diversos instrumentos sinfônicos através do Instituto Acadêmico de Música, né? Podemos dizer que é o primeiro conservatório de música da cidade e não utiliza mais essa nomenclatura. Então, por isso, o Instituto Acadêmico de Música é também uma parceria institucional com a URGS, né? Com o Prorex, ali, através do maestro Carlos e do Alexandre Ritter, que está conosco aqui também. Então, é um momento muito importante da comunidade poder participar, poder contribuir, né? E um projeto tão importante para a nossa comunidade e bonito, né? Porque as crianças, além da formação musical, elas também têm uma formação de caráter, formação humana, uma formação social, cidadania. Então, esse programa, realmente, ele desenvolve todos esses elementos, fortalecendo a nossa sociedade. Então, a votação do dia 2 ao dia 6 de dezembro, agora, de 2024, né? Pode ser pelo celular, de forma online, no computador, de onde estiver, não perca esse momento. Vamos votar. Vamos votar. Vamos ajudar o programa Orquestra Jovem de Gramado. Destacando que são três demandas que tem ali e uma da Orquestra Jovem de Gramado. Então, já a partir da próxima semana, a votação estará aberta. Esse dinheiro vem do governo do Estado, antigo orçamento participativo, e é importante o gramadense votar nessa demanda da orquestra. Imagina, são três municípios dentro dessas prerrogativas e Gramado é uma delas. Então, é um orgulho para a gente, né? A primeira apresentação do projeto foi consagrada com unanimidade. Então, isso é muito importante para Gramado, é muito importante para a gente também. Gramado em Concert vai ser um projeto enxuto no ano que vem. Quando é que vai ocorrer? O em Concert ocorre do dia 1º ao dia 8º de fevereiro, né? Eu não vou dizer que ele é um projeto... Ele não vai ser enxuto. Ele vai ter todas as modalidades, porém, a incidência de estudantes vai ser menor por causa do aeroporto. Então, muitos estudantes que gostariam... Muitos alunos que gostariam de vir para Gramado, eles compram passagem com muita antecedência. E isso acabou prejudicando o quantitativo desses estudantes. Mas o em Concert vai acontecer na sua performance musical totalitária com as duas orquestras, com a presença do maestro Cláudio Cruz, do nosso diretor Leandro Libarte Serafim. Mas, claro, a gente tem ali um número um pouco reduzido dos estudantes para que a gente também consiga atender as demandas com qualidade. Então, essa questão do aeroporto, Miron, afetou muito, né? Gramado, toda a região, e acabou afetando também a vinda desses estudantes para cá. Mas nós teremos grandes orquestras, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, que é regida pelo maestro Cláudio Cruz, do Rio de Janeiro, orquestras da América do Sul. Nós teremos também grupos de câmeras da América do Sul. Vai ser um festival que vai ocorrer de forma intensa, né? Desses... Do dia 1º ao dia 8º, Concertos na Rua Coberta, na Sociedade Recreio Gramadense, no Expo Gramado. A comunidade vai poder prestigiar, vai poder participar, estar em contato com esses jovens, com esses músicos de alto nível, alta performance. Talvez seja um dos festivais, um dos inconstants, que tem um nível de alunos com mais alta performance. Justamente pelo número de vagas disponibilizadas. Então, é extremamente disputado, né? Então, o nível vai ser muito, muito, muito alto mesmo para participar como estudantes. E fora o Canto Coral, que vai estar presente também, envolvendo o coral da comunidade de Gramado, os corais da região. Então, vai ser muito bonito. E vamos abrir com uma novidade no dia 1º, regido pelo Maestro Leandro Serafim. Maravilha. Para fechar o nosso programa, Alan, qual o outro projeto na área musical que temos em 2025? 2025, a Orquestra Sinfônica de Gramado, estamos lançando o primeiro festival de ópera e musicais em Gramado. Está sendo escrito, desenvolvendo ainda, sendo desenvolvido ainda esse projeto, né? Então, o projeto Gramado, a tendência é também para um festival de óperas e musicais. Temos o mês de julho, que já está organizado para que essa atividade aconteça. Julho é um período onde essa incidência de público que consome esse tipo de arte é maior. A mudança um pouco do ticket, inclusive no turismo, desses elementos de público que consomem, mas essa música é um pouco mais sofisticada do período erudito, né? Então, ele acaba abraçando e tem tudo a ver, né? O inverno, né? O glamour do inverno, o vinho, né? Então, isso traz, e eu acho que é uma somatória. Então, esse festival de ópera e musicais para acontecer no mês de julho, ele, eu acho que tem tudo a ver com Gramado. Então, 2025, festival de ópera e musicais em Gramado através da Orquestra Sinfônica de Gramado, vamos buscar apoio também do município, né? Da Gramado Tur, vamos buscar apoio para que a gente possa se fortalecer. Do trade turístico também, da Secretaria de Turismo, isso, nós não conversamos ainda com eles, né? Mas, nós já estamos desenvolvendo esse projeto, né? Eu não tenho dúvida que vai sair, porque Allan John Lino é gente que faz. Obrigado, Miron. Obrigado à comunidade. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV, através do YouTube, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela, e também pelas plataformas RBT, a DILNET e Unifique. Um bom final de semana e até segunda-feira. Gramado Notícias. Patrocínio. Claro, você merece o novo. Se crede. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Tchau, tchau.